Vou apresentar mais um vídeo-aula. Vamos estar conhecendo as cinco primeiras notas na cravo de sal no acordeão. Começamos pelo Dó inferior, depois temos o Ré inferior, o Mi primeira linha, o Fá primeiro espaço e o Sal segunda linha. Depois voltamos para o Fá primeiro espaço, o Mi primeira linha, o Ré inferior e o Dó inferior. Para nós chegarmos no Dó inferior, nós vamos contar quatro teclas de cima para baixo, aí começamos no Dó inferior. Colocamos o primeiro dedo no Dó inferior. Depois temos o Ré inferior, o dedo dois. Depois o Mi, primeira linha, o dedo três. Depois o Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Depois o Sal segunda linha, o dedo cinco. Aí voltamos para o Fá primeiro espaço, o dedo quatro. O Mi primeira linha, o dedo três. E o Dó inferior, o dedo dois. E o Dó inferior, o dedo um. Exercícios para a colocação e articulação dos dedos nas teclas. Começamos no Dó inferior com o primeiro dedo. Depois temos o Ré inferior, o dedo dois. Mi primeira linha, o dedo três. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Sol segunda linha, o dedo cinco. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. E o Dó inferior, o dedo quatro. Pé inferior, o dedo dois. Mi primeira linha, o dedo três. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Sol segunda linha, o dedo cinco. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Mi primeira linha, o dedo três. Fá inferior, o dedo dois. O Dó inferior, o dedo um. Esse exercício vai ser tocado no compasso de quatro por quatro. Aí vai ficar bem assim. Exercício dois. Nós temos o Dó inferior com o primeiro dedo. Depois temos o Mi primeira linha, o dedo três. O Ré inferior, o dedo dois. Depois temos o Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Sol segunda linha, o dedo cinco. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Mi primeira linha, o dedo três. Fé inferior, o dedo dois. Agora temos o Mi primeira linha, o dedo três. Fá primeiro espaço, o dedo quatro. Sol segunda linha, o dedo cinco. E o Dó inferior, o dedo dois. Aí vai ficar bem assim, no compasso de quatro por quatro. Mais uma vez. Agora, vamos estar fazendo um acorde Dó maior no baixo. Você vai contar de cima para baixo, nove baixas. Quando chegar no nono baixo, você vai ter o Dó fundamental. Ao lado do Dó fundamental, você vai ter o maior do Dó fundamental. Aí vamos tocar os dois juntos, vai formar um acorde de Dó maior. Agora, vamos estar fazendo agora um compasso de valsa agora. O compasso de valsa é três por quatro. Então, vamos tocar o Dó com o quarto dedo, o Dó fundamental. Aí o maior, vamos tocar com o terceiro dedo. Aí o maior, mais uma vez, com o terceiro dedo. Aí vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Agora, vamos tocar acima do Dó, o Sol fundamental, com o quarto dedo. Ao lado do Sol fundamental, nós temos o maior do Sol com o terceiro dedo. Mais uma vez, o maior com o terceiro dedo. Aí vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Aí voltamos para o Dó maior de novo. Dó fundamental, dedo quadro. O maior ao lado do Dó com o dedo três. O maior com o dedo três. Aí vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Agora o compasso de valsa vai ficar bem assim. Vou tocar, duas mãos amigas, pequena valsa. Começar no Dó inferior, dedo um. Mi, primeira linha, dedo três. Fé inferior, dedo dois. Fá, primeiro espaço, dedo quatro. Sol, segunda linha, dedo cinco. Fé inferior, dedo dois. Mi, primeira linha, dedo três. Dó inferior, dedo um. Mi, primeira linha, dedo três. Fé inferior, dedo dois. Fá, primeiro espaço, dedo quatro. Sol, segunda linha, dedo cinco. Fé inferior, dedo dois. E Dó inferior, dedo um. Agora vamos estar juntando a mão esquerda com a mão direita. Nós temos o Dó inferior, vamos tocar o Dó fundamental, maior e o maior. No Mi da primeira linha, vamos tocar o Dó, maior e o maior. No Ré inferior, vamos tocar o Sol, maior e o maior. No Fá, primeiro espaço, vamos tocar o Sol, maior e o maior. No Sol, segunda linha, vamos tocar o Sol, maior e o maior. No Ré inferior, vamos tocar o Sol, maior e o maior. No Dó, Mi, primeira linha, vamos tocar o Dó, maior e o maior. Dois vezes. Dó, maior e o maior. Porque esse Mi está na nota ligada. Então temos que tocar dois vezes. Depois o Dó inferior, vamos tocar o Dó, maior e o maior. Dó, maior e o maior. Depois o Ré inferior, vamos tocar o Sal, maior e o maior. Depois vamos tocar o primeiro espaço, Fá. Vamos tocar com o Sal, maior e o maior. Segunda linha, que é o Sal. Vamos tocar o Sal, maior e o maior. Depois o Ré inferior, vamos tocar o Sal, maior e o maior. Depois o Dó inferior, Dó, maior, maior e o maior. Aí vamos fazer uma boate. Essa música, nós temos o Mi com ligadura. Aí representa dois compassos. Vamos tocar ela bem assim. Dó, maior, maior. Dó, maior, maior. Depois vamos ter o Dó lá no final. Dó inferior, que vai ser tocado. Dó, maior, maior e faz aquais. Vou tocar agora. Duas mãos amigas, pequena valsa, no andamento. Dó, maior, maior, maior. Amém.